Música Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de seu João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a judiação? Música 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 A terra esposa branca Bateu as asas do sertão Então eu disse A Deus nozinha Aguarda contigo Meu coração Então eu disse A Deus nozinha Aguarda contigo Meu coração Música Hoje longe Muitas réguas Uma triste solidão Espera a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Espera a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Música 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 Música